Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome precioso do Senhor Jesus. Se você que se encontra nesse Devocional Diário especial já é alguém que compreendeu essa mensagem preciosa, meu irmão, não tenha dúvidas, você sabe exatamente de onde você saiu, onde você está e para onde você vai, mas se porventura, meu irmão, você é novo aqui, ainda não teve a oportunidade de ouvir uma mensagem assim, dessa maneira, eu quero implorar algo a você, ore para que o Espírito Santo, por meio do Evangelho que está sendo exposto, te leve até o sangue derramado na cruz. Que Ele faça com que todos os seus pecados sejam lavados ali, e que os seus olhos se abram para que você compreenda toda a exuberância daquilo que o Filho de Deus fez por você na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo permita que você consiga enxergar a marca dos cravos nas mãos e nos pés do Redentor, a cabeça dele depauperada pela coroa de espinhos, que o Espírito Santo permita que você consiga enxergar o lado dele que foi aberto pela lança do pretorromano, que Ele te permita perceber toda aquela poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz, depois que Jesus sangrou das nove horas da manhã até as três horas da tarde, e quando finalmente você contemplar essa visão que o Espírito Santo te permita dizer, isso foi por mim, foi para me salvar, e agora eu compreendo, quando isso acontecer, você será família de Deus, as coisas velhas terão passado, e tudo se fará novo. Você compreendeu isso? Vamos caminhar para o final desse breve devocional. Qual seria o segundo ponto? A glória eterna dos justos e o tormento eterno dos índios. O que aguarda aqueles que se apropriaram dessa mensagem que eu estou pregando agora? O que está reservado para aqueles que em vida se relacionaram com o Senhor Jesus? O versículo 34. O versículo 34, irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Deixa eu falar isso para vocês. Diz assim. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o meu coração anseia por esse momento, meus irmãos, como será precioso. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As pessoas que ouvirem, irmãos, a voz desse sublime pastor e atenderem estarão em um lugar onde há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Em Apocalipse, capítulo 21, nós temos assim. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo Eis que o tabernáculo de Deus com os homens está firmado. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas, porque o produto do pecado, porque tudo isso que nos alienava dele terá passado. Como será glorioso esse momento, irmãos, quando nós estivermos no céu com o nosso amado Redentor? Apocalipse, capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Na Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então nunca mais haverá noite. E eles também não precisarão de luz, eles não precisarão de candeia, eles não precisarão da luz do sol, porque a glória do Senhor resplandecerá. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Eu quero implorar algo a você, meu irmão. Ore para que o Espírito Santo te permita viver isso. Porque se é real que há um céu de glória, esperando por nós, onde nós viveremos toda essa benesse, também é verdade que há um inferno, onde só haverá tormento, onde Deus estará apenas em ira, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, onde você tem que abandonar toda a esperança, porque não há mais graça. Não há mais graça comum, não há sol que brilha sobre justos e injustos, não há chuva que cai sobre bons e maus, só há dores, só há tormento, ranger de dentes pelos séculos e séculos. E eu não gostaria, com toda a força do meu coração, que nenhum de nós que estamos participando desse devocional amargasse uma realidade assim. E Jesus ensina qual o motivo que essas pessoas, infelizmente, amargarão esse terrível tormento. Porque ele teve fome e eles não lhe deram de comer, teve sede e eles não lhe deram de beber, ele era forasteiro, essas pessoas não o hospedaram. Ele estava nu e ele não foi vestido, enfermo e não foi visitado, preso, e as pessoas não foram vê-lo. Ele era forasteiro e ele não foi hospedado. E as pessoas perguntaram, quando foi que tudo isso aconteceu e nós não reagimos da maneira adequada? Versículo 40, então o Senhor lhes responderá, em verdade vos afirmo que sempre que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Assim como aqueles que estarão ao lado direito e que estarão na glória, terão atendido de maneira adequada tudo isso. E eu quero que vocês percebam que aqueles que serão salvos não serão salvos porque eles atuaram dessa maneira. Nós não somos salvos pelas obras, mas o comportamento dessas pessoas denuncia que eles foram transformados, que havia graça suficiente na vida deles, de modo que eles compartilhavam vida. Eles frutificavam, eles multiplicavam a benesse do Senhor que estava na vida deles. Não é à toa que se diz que pelo fruto nós conhecermos a árvore. Eles estarão no céu não porque vestiram pessoas que estavam nuas ou porque alimentaram aqueles que estavam com fome, eles estarão no céu por causa do mérito do torneiro. Toda essa atividade, todo produto desse bom comportamento é apenas sinal da graça, irmãos. Tudo é graça. Tudo é graça. Então, preste atenção, meu irmão, porque as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. Há muitas pessoas que falam o seguinte, ah, o inferno é aqui. Tudo que nós tivermos de sofrer será aqui. Jesus antecipou o comportamento dessas pessoas nesse mesmo sermão, só que no capítulo 24, ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, se não quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Um dia, uma trombeta soará e o Senhor Jesus retornar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos por ocasião do seu retorno glorioso terão seus corpos glorificados. haverá um julgamento e o Estado Eterno finalmente terá início. Aqueles que receberam o Evangelho em vida estarão no céu de glória. Aqueles que infelizmente não receberam, infelizmente serão lançados do lado que arra de fogo e enxufre. e lá será lançado o inferno, o diabo, a besta e o falso profeta. E segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos e séculos Olá, se você chegou até aqui eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário que acontece aqui no YouTube em nosso canal da Consciência Cristã todos os dias às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais. A CIDADE NO BRASIL